Isso, doutor. Ela ainda não tem 18 anos, mas eles a estão mantendo ali sob armas. Ela foi ameaçada com a morte do irmão, então ele está com muito medo. Aham, tá bom. Eu entendi, doutor. Eu vou preparar uma petição em nome da Sila. Aham. Só um minuto. Eu acho que devemos conversar. Eu também acho. Eu vejo que você não se intimidou com a conversa que tivemos ontem, rapaz. Então eu vou ser um pouco mais claro. Estou achando que você não entendeu o que eu falei. Veja essas terras. O meu clã possui todo o comércio, as edificações, as fazendas, tudo ao seu redor. Além de onde a vista alcança. Meu dever como dono das terras é proteger o meu clã. E também tentar proteger a minha família. Entendeu? Não. Seja mais claro. Se você tentar ser um herói, eu não poderia fazer nada. Existem homens que podem matar por mim ou pelo clã. Quando uma bala sai por um revólver, ninguém pode pará-la. Peraí, peraí. Você está tentando me ameaçar? Não, rapaz. Há uma vida que você não pode imaginar. É melhor você partir por livre e espontânea vontade. O que vai acontecer se eu não partir? Suas leis só servem aqui. Fora das fronteiras, não valem nada. Muito bem. Você pode ter razão. Mas como eu disse, aqui prevalece a lei do meu clã. Portanto, me ouça. E saia agora. Ou ninguém fará nada por você. Nem mesmo eu, rapaz. Morrerei por uma coisa que vale a pena. Morrerei por uma coisa que vale a pena.